Se encontrando, se abraçando, papiando que beleza Chegue sorrindo, seja bem-vindo, vai ser lindo com certeza Domingo saboroso, domingo de alegria Com José Guilherme é mais gostoso esse dia Tome lugar a nossa mesa, temos prato principal e sobremesa Almoçando com os amigos Muito boa tarde pra você, nosso fiel seguidor pelo Facebook da Vida Muito bom dia pra você, telespectador privilegiado da Fonte TV Todo domingo, 10 horas da manhã Está no ar, programa Almoçando com os Amigos Nossa saudação inicial vai pra equipe da Destaque da Croma Filmes Mateuzinho, Francis, Anderson, Lazinho, Preta, Lu, Belinha Fotos de Solimar de Oliveira e direção geral de Renato Ferreira Prestem muita atenção pros nossos convidados pra lá de especiais Nesse dia festivo do Dia das Mães Um abraço querido nas mães de todo o estado de Goiás De todo o Brasil e de todo o mundo É um dia muito feliz pra grande maioria Um dia, não de tristeza, mas de recordações Pra aqueles que, como eu, já perderam a sua mãe Eu já perdi há 20 anos Então, nós vamos começar esse programa em homenagem a elas Que são as rainhas do lar Indubitavelmente Prestem muita atenção na nossa atração musical Tainá Janaína Do meu lado direito Camila Queiroz Do meu lado esquerdo Lueci Costa Mais adiante, João Roberto Mais adiante do João Roberto A sua esposa, Cleo Desmar Mariano Na sequência, Roberta Rodrigues Dona Jovelina Mariano E pra enfeixar, por enquanto Vocês estarão se perguntando Por que Um homem no meio de tanta comemoração do Dia das Mães Roberto Gracioso Mas pra iniciar o programa em altíssimo astral A voz, o talento e a simpatia de Tainá Janaína Vamos lá Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar Em cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar A esperança Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Mas cada volta Tua de apagar O que essa ausência Tua Me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura De viver A esperança A espera de viver Ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Pra Tainá Janaína Eu quero fazer evidentemente Um esclarecimento devido Há dois meses e meio atrás Quando nós Tivemos aqui a presença Do João Roberto e da Cleio Desmar Nós havíamos prometido Que nós faríamos o mesmo programa Do Dia das Mães Que fizemos o ano passado Inclusive com a apresentação Da Maria Eugênia Mas o tempo passa Evidentemente A gente muitas vezes esquece Ou não agenda Quando a Maria Eugênia me ligou Oh meu paizão Eu não sabia Eu fechei um contrato Pra cantar no Dia das Mães Aí eu disse Você vai cumprir esse contrato Aí eu vou dar oportunidade A uma indicação sua De algum tempo atrás Que me presenteou Com um CD Maravilhoso Tainá Janaína Um CD Verdadeiramente Delicioso De se ouvir E hoje Ela está aqui Pela primeira vez No programa Almoçando com os amigos Tainá Janaína Por Tainá Janaína Quem é Tainá Janaína? Eu sou uma pessoa Que está em construção E preciso muito Do apoio de vocês Pra continuar Minha caminhada musical Que beleza Como é que ela se deu No início Essa carreira musical? Eu comecei a tocar Com oito anos Eu pedi pra minha mãe Que eu queria aprender A tocar violão E aí eu comecei a estudar Na Escola de Arte Veiga Vale Dos 12 Ao meus 19 anos Formei técnico Em violão popular E aos 14 Eu me tornei Cantora profissional Já estou com 29 Você é de onde? Eu sou da Bahia Sou de Léus Mas eu me considero Muito goiânia Há quanto tempo Você está aqui? A vida inteira Praticamente É mesmo? É Que coisa boa E esse lançamento Do teu CD Você faz tempo Que lançou o mesmo? Não Eu lancei em 2017 Apesar que Este ano A gente vai relançar Novamente no Sesc Que beleza Ainda não tem uma data Mas vai rolar É uma beleza de CD É um trabalho belíssimo Aliás Nós estávamos vindo pra cá Para o programa E estávamos nos deliciando Eu, a Lu, minha esposa E o Roberto Gracioso Também da mesma forma Os seus telefones de contato Seu endereço Nas redes sociais Quais são? O Instagram Está aí na Janaina7 E o telefone é 629-8154-3672 Está aqui na telinha Da Fonte TV Viu, gente? E olha Vale a pena Mas vale a pena mesmo Uma delícia De voz E pra contatos Está aqui na telinha Aqueles que você encontra Uma atração Inusitada mesmo Viu? Agora eu vou Desvendar a curiosidade Do porquê Do Roberto Gracioso Está aqui entre nós Ele veio Pra participar De um evento Da hotelaria goiana E brasileira Que é o Conotel Equipo Hotel Conotel É o congresso De hotelaria A nível nacional E ele Sendo gerente Geral Do Centro Paulista Um hotel Onde a gente Ama De paixão Grande Parceiro Do programa Pelos bares Da vida Veio até aqui A nosso convite Ele Está aqui Conosco Por uma razão Muito Simples Também Primeiro Para contar Algumas novidades E segundo Para fazer No final Do programa O sorteio De duas Passagens Não Mas duas Estadas Em finais De semana Sexta A domingo Lá em São Paulo Portanto Vocês Só se Preocupem Vocês Mães Que estão Aqui Participando Como Nossas Convidadas Deste Programa Somente As mães Evidentemente Que estarão Concorrendo A esse Sorteio Entre nós Né Porque Olha É um hotel Que tem Tudo que você Precisa Para estar Naquela capital Mais agitada Do país Que é São Paulo Mas Você está Aqui Por uma Outra Razão Né Roberto Obrigado Por ter Vindo Obrigado Por estar Aqui Conosco Obrigado Pela Sessão De dois Sorteios Que E vou Te contar Qualquer Criatura Vai Querer Evidentemente Ganhar Né Qual a razão De você Estar Aqui Também Bom dia Bom dia Zé Guilherme Bom dia As mamães A quem ainda não é mamãe Bom dia A todos os convidados A razão Primeira É que Na verdade Meu amigo José Guilherme Há muito Me convida Há muito É meu parceiro Há muito Eu tenho uma consideração Muito especial E esse convite Já se estendeu Bastante tempo Então Eu assim Falei Dessa vez Não vai falhar Tivemos o congresso E aí Eu falei Não eu fico Com a data especial Dia das mães Então tem que levar Alguma coisa diferenciada mesmo Então esse foi o motivo Realmente Pelo convite Do meu amigo Estar presente Lógico Prestigiando tudo E também A disposição em São Paulo Para quem for O hotel está à disposição É na região da Paulista E Como você mesmo diz É a casa dos goianos Em São Paulo Né Então Estamos aí também Para poder Dizendo as novidades Tudo que temos lá de bom E quais são Essas novidades Incluindo Inclusive O nome Incluindo O nome Do programa Pelos Bares da Vida A novidade É O hotel Ele é um hotel De um grupo muito grande Mas ele é um hotel Independente E claro Os brindes Os sorteios A cordialidade A hospitalidade Ela já é Da nossa profissão Mas nós criamos No nosso motor De reservas No nosso site Um código especial Promocional Com o título Do programa Porque é exclusivo O título Da marca Bares da Vida Né No nosso site Colocando O que é que tem Além da diária Normal Vamos lá O hotel Ele tem algumas atrações Logicamente Tem os restaurantes Restaurantes japonês Temos lá todas as atrações Que também serão Compostos Esses convites E também Para a sexta Ou o sábado à noite O hotel tem parceria Com dois teatros Que é o Teatro Gazeta E o Teatro Procopio Ferreira Nós não conseguimos Vincular uma peça específica Porque depende da data Mas quando os convidados Ganhadores Forem a São Paulo É só entrar no site Ver a peça Que está em cartaz E nós fazemos a reserva Claro Mediante uma disponibilidade Um ajuste Mas só nos passar os nomes Que nós fazemos a reserva também Então está agregado Ao convite do fim de semana Esse par de ingressos Para os dois teatros A peça que estiver em cartaz Escolhida pelo ganhador Essa é outra das grandes vantagens Que nós temos Na estada Lá No hotel Centro de Paulista Mesmo Viu Aliás O aconchego A receptividade A atenção O carinho Um senhor café da manhã Também É impressionante A gente fala Porque já esteve Por lá Por diversas vezes Senão nós não estaríamos Evidentemente Lançando loas Aquilo que a gente Não possa ter sentido E nem nada Mas nós Usufruímos Na realidade Dessa gostosa Hospedagem Lá em São Paulo E olha Fiquem atentas Porque as mamães Que estão aqui Vão concorrer No final do programa A este prêmio maior Que é a estada No final de semana Lá em São Paulo Viu E para homenagear O Roberto Gracioso E o seu Centro de Paulista Outra vez A voz O talento E o violão De Tainá Janaína Para se chamar a saudade Tem que ter um grande amor Tem que ter muito chamego Tem que ter um chororô Para chamar a desilusão Tem que ter um ciume Tem que ter vivido muito Nos caminhos do desamor Oi, Mari Estou voltando pra casa Pra matar a saudade Pro mundo não volto mais não Oi, Mari Estou voltando pra casa Pra matar a saudade Pro mundo não volto mais não No mundo encontrei Muitos desafios Contra a morte E o sofrimento No braço da amargura Oi, Mari Vê se me perdoa Aventura nas estradas Dessa terra de meu Deus Oi, Mari Estou voltando pra casa Pra matar a saudade Pro mundo não volto mais, não Oh, Mari, estou voltando pra casa Estou voltando pra você Estou voltando pra você Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai É uma voz gostosa, suave, né? Altamente delicada e promete muito na realidade E nós fazemos questão de ser um instrumento do teu sucesso também, viu, Tainá? Você realmente merece mesmo Como diz a Maria Eugênia É uma voz aveludada Alguém tem dúvida disso? Não, né? Eu agora mais uma vez vou conversar Com aquele que eu posso dizer até meu afilhado Porque é um casal que entrou na nossa vida há quase nove anos E se faz presente em todos os grandes momentos Que nós temos dentro da mesma João Roberto do Bifê de Massas Vamos outra vez repetir e vamos continuar o resto da nossa vida repetindo Aquela história que pra muitos já se tornou repetitiva Por vezes, mas nunca cansativa É o maior case que nós temos Nesses quase onze anos que nós estaremos completando No dia vinte e seis de julho Do programa Almoçando com os amigos Quando ele veio pra cá pela primeira vez Por pedido de um grande amigo nosso Luciano Pires Disse, ó, você tem que dar oportunidade Pede pra este casal Porque é uma beleza Ele faz um prato de massa em quarenta, quarenta e cinco segundos Aí foi Pede pra ele vir pra cá pro programa, né? Aí marcamos Mas quando ele chegou aqui Eu pedi a Deus que realmente o Luciano tivesse razão Porque chegou numa Kombi caindo aos pedaços Eu falei, meu Deus do céu É hoje É hoje Que nós vamos ter a debacle do nosso programa E olha Hoje Quase nove anos são passados É imprescindível A presença deles No programa Almoçando com os amigos Imprescindível mesmo Naquela oportunidade eles faziam três, quatro feiras na semana Apenas e tão somente Nada além de feiras Vieram no programa Agradaram tanto Foi tanto sucesso Que a partir daí Eles se notabilizaram Fizeram com que hoje Tem dois carros Dois veículos Tem uma frota Realmente novíssima E um tanto de pedidos e solicitações Pra eventos e tudo mais Que vocês não tem nem ideia Hoje eles são empreendedores e empresários Com CNPJ e tudo mais Antigamente não Faziam apenas feiras E hoje estão aí Ele acabou de me dizer Que o mês de maio Tá sendo uma benção E eles na quarta-feira Tem outra Outro evento Na confraria de bem com a vida Que olha Já tá lotada De adesões Por conta daquilo que eles fizeram ano passado Também na nossa confraria Mas João Conta um pouquinho a mais Dessa história bonita Que você e a Cleudes Mar Mariano Sua esposa Construíram e fizeram Junto com seus filhos Que hoje só não estão aqui Tanto a Gabriela Como o João Pedro Porque estão fazendo um outro evento No dia das mães Trabalhando E eles cumprindo a promessa Que nos fizeram E se deu Assim o permitir Todo ano será uma marca registrada Um convite reiterado Pra que a gente possa No dia das mães Comemorar festivamente Esse dia A quem nós Tanto devemos Fica a vontade Pra descrever Hoje O sucesso Vitorioso Do Bifê de Massas Do John Muito obrigado Mais uma vez Pelo convite Como você mesmo disse Tudo aconteceu A partir do momento Que eu vim Participar do seu programa Até então Igual você disse A gente fazia Quatro feiras na semana Que ainda continuamos fazendo Terça-feira A gente está no Goiânia 2 Quarta Jardim Hortência Quinta Na Vila União E sexta No Garavelo Então As feiras ainda continuam Os eventos também E assim Os eventos Cresceu Cresceu Tanto 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 Que Tivemos que abrir Uma empresa Coisa que eu não imaginava Na minha vida Ter uma empresa Ter um CNPJ E o que aconteceu De lá pra cá A empresa Cresceu Tivemos que abrir O CNPJ Tivemos que comprar Outro carro Outro veículo Um veículo Melhor Pra Digníssimo ali Pra esposa Que tanto merece Não é porque É dia das mães Não é porque você realmente Merece Não é porque É dia das mães Não é porque Merece também Usufruir um Dos bons momentos Que a gente tem Aí Zé A gente tem mais Que agradecer A você Não é Zé Ao seu trabalho Ao seu talento Eu sou muito grato A você Eu sou muito grato Por você ter me aceitado Aqui no seu No seu programa Depois que eu me apresentei Aqui no seu programa Vários convites Centenas de convites Já De eventos Que já saiu Do seu programa Aqui E que tanto fez A empresa crescer Em 90% Dos eventos Que eu capito Na minha empresa Até hoje São Daqui do seu programa Não vou dizer 100% Mas 90% Dos meus Dos meus clientes É daqui do seu programa Qual foi a quantidade Maior de pessoas Que você teve Que fazer Num evento John A quantidade maior Que a gente fez Foi para 600 pessoas Foi lá no centro de convenção Um evento De De Vendas Que o A Creme Mel Teve Que até o pessoal Da Creme Mel Me contratou Através do seu programa Do seu Do seu conhecimento Que você tem Com a Creme Mel Que me indicou E eu fui lá Fez esse evento Para 600 pessoas Tanto outros Xangai Maísa Gouveia Tem um pessoal Do Sérgio Ali Do 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 grego O Nilton Do Caterete Então você vê Uma série De clientes Que eu já atendi Através do seu programa Essa é uma verdade Mas não adianta A gente indicar Quando a pessoa Chega lá E não agrada A gente tem que saber O caminho certo Para poder indicar Isso foi o que nós fizemos Hoje o João Não tem aqui A sua mãe A dona Rosa Brás Rodrigues Porque Todos os irmãos Do João Foram lá Para a cidade Qual a cidade? Isso Ela mora em Pontalina O interior É 120 quilômetros daqui Aí ela Recebeu meus irmãos As minhas irmãs lá Aí não teve como ela vir Porque fica um pouco distante Para ela vir para cá Mas Estamos aqui Vou mandar um abraço Para ela É isso que eu quero que você faça Mandar um abração Para ela poder ver Na Fonte TV No próximo domingo 10 horas da manhã Vou mandar um abraço Para ela Um feliz dia das mães Para ela E que ela Com certeza está lá Recebendo meus irmãos Está todo mundo lá feliz Com a Confraternizando Esse dia lá com ela Mas infelizmente Ela não está aqui Mas está aqui Minha sogra Está ali também Que eu quero desejar Um feliz dia das mães Para ela também Para minha esposa E para todas as mães Que estão aqui também E eu quero fazer um convite De um ano De antecedência Para a dona Rosa Viu O ano que vem Por favor Não faça compromisso nenhum Nem com seus filhos Venham todos para cá Usufruir Desses momentos gostosos Que o próprio programa Propicia Propicia Para todos aqueles Que estão aqui conosco Viu Dona Rosa Agenda no próximo Dia das mães No ano de 2020 Se Deus assim O desejar E ele vai desejar Porque ele quer o melhor Para nós Ok E para homenagear O João Roberto Bifê de Massas Do John A voz O talento E a simpatia Morena De Tainá Janaína Você é assim Um sonho para mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo É o meu amor A gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos Seu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sento só Você é assim Um sonho para mim Quero te encher De beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo É o meu amor A gente cantar A gente cantar A gente não se cansa De ser criança A gente brincar Na nossa velha infância Você é assim Você é assim O sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Beleza de interpretação mesmo Eu Bom, agora é a hora do nosso Intervalo Dentro do nosso espaço cultural Nós vamos, voltamos Já já Até logo Almoçando com os amigos Mission accomplished O Marvel Studios Vingadores Ultimato Nos Cinemas Quer conhecer o verdadeiro churrasco gaúcho? Churrascaria Gramado Há mais de 20 anos Servindo o melhor da culinária gaúcha em Goiânia São mais de 30 tipos de carne Saladas, frios Cozinha japonesa Sobremesas E muito mais Tudo isso em um ambiente agradável E climatizado E mais Contamos com um espaço reservado Para o seu evento Com as delícias da comida gaúcha Traga seu evento Para a churrascaria Gramado Avenida T63 Jardim América Vinhos Aurora Reserva Sempre uma grande história Se beber não dirija Há mais de 54 anos Servindo o melhor da comida árabe A melhor esfirro A melhor quibe E mais O melhor e o mais diversificado rodízio Da autêntica comida árabe Que você vai saborear E tudo isso em um ambiente agradável E climatizado Venha conferir Restaurante árabe 54 anos de tradição Que você vai saborear Se eu te dizer que a vida é feita pra sonhar E outra vez eu sei que é verdade Basta acreditar O amor existe O amor existe, meu amor O amor existe Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grãos. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Vinhos Aurora Reserva Sempre uma grande história Se beber não dirija Grego self-service A grande referência da gastronomia na nossa capital O melhor self-service de Goiás E com certeza Um dos melhores self-services do Brasil São mais de 120 pratos Quentes e frios Sobremesas Churrascos Inacreditável o seu sabor Venha pra cá com a sua família E deleite-se com o sabor dos deuses Aqui no grego self-service da Praça da Nova Suíça Em Goiânia Fugissom Áudio e instrumentos musicais Fugissom Instrumentos de coda Sopro Percussão Digitais Acústicos E eletrônicos Em geral Fugissom Sonorização de ambientes fechados E ao ar livre Igrejas Casas de shows Bares Restaurantes Boates E muito mais Qualidade Tradição Agilidade Fazem da Fugissom A mais completa do Brasil Fugissom Sete lojas em Goiânia e Palmas Fugissom Aqui começa o seu show Almoçando com os amigos Muito bem amigos Agora o time está completo Quero mostrar a vocês A razão da minha vida Que é a Luzeni Aparecida da Costa Rocha A Lu E a Torcida organizada É dura E a Lu Terli Costa Também Aliás é uma família Que é a minha família Mesmo E é por isso que a gente Tem uma satisfação Muito grande De fazer Pelo menos uma vez por ano Um programa especial Dedicado a elas Que elas compõem Essa família Maravilhosa Maravilhosa Minha querida Jô Almeida Muito obrigado a você Viu Jô E além disso Teremos também Um kit da Cachaçaria Vale das Águas Quentes Lá de Caldas Novas Um kit De taças Da Vinícola Aurora E também E também Teremos Dois espumantes Da Vinícola Aurora Também Ok Mas agora Eu quero começar Essa rodada Dizendo que Dizendo que Vocês estão notando Com uma entrevista Com uma entrevista Maravilhosa Da sua empresa Inclusive A Young Comunicação Digital Eu queria que ele Agora Por instantes Pudesse largar Evidentemente Lá O comando Da sua Batalha Dominical Ele como diretor De imagem Do nosso Programa Esse garoto É tudo de bom Que a gente tem Na vida Para poder fazer Inclusive Agora A mensagem Para sua mãe Primeiramente Bom dia Boa tarde Queria agradecer O senhor Pela oportunidade De estar aqui Mandando a mensagem Para minha mãe Não está muito bem Não passou bem Essa noite Ficou em casa Então Mas o que eu queria dizer Mãe É que Eu te amo Te agradecer Pela criação Que a senhora me deu E a senhora sabe Que a senhora é uma pessoa Que eu tenho certeza De que eu posso contar A minha vida inteira A senhora é uma das pessoas Mais importantes Que eu tenho na minha vida Que eu tenho do meu lado E eu tenho todo orgulho De ser seu filho De Saber que eu tenho uma pessoa Como a senhora do meu lado Te admiro muito Pelo seu jeito de ser Acredito que É Eu puxei muito Esse lado seu De lidar com as pessoas Que eu admiro muito Que a senhora tem um lado Muito especial E Eu te agradeço muito Por tudo que a senhora Tem feito E vem fazendo por mim Todos esses anos E é isso Feliz dia das mães Muito bem É isso aí Viu gente Esse garoto Pra mim é gênio Eu disse no início Da minha reportagem Que eu fiz com ele Eu não sabia Se chamava de sobrinho De neto Enfim É um filhão querido Que a gente tem Mesmo no fundo do coração Não percam Não percam uma entrevista De hoje a noite Embora vocês da Fonte TV Só possam vê-la No nosso canal do Youtube Apenas e tão somente Lamentavelmente Mas É isso Mas liguem depois No canal do Youtube Que vocês vão ver Uma entrevista Memorável Aula de comunicação digital Com Matheus Davi Ferreira Obrigado Viu filhão Agora É a hora e vez Do paizão Ele vai lá Pegar o seu lugar E o paizão Que também Nessa oportunidade Não tem A dona Silvia Ferreira Aqui Mas vai deixar Um recado Muito especial A ela Ela está Comemorando Com seus outros Dois filhos E o Renato Tem que estar aqui Para trabalhar Afinal de contas A vida é Doze e cavalar Para todos nós Mas vai deixar A mensagem Também Para a Belinha Rapaz Mas o tempo Está passando depressa Foi ontem Que eu vim aqui Desejar Feliz dia das mães Para mim Nossa Como é que é É quanto é a história Da chinela Que fazia curva Bom Primeiramente Bom dia a todos Eu gostaria De desejar Primeiramente Feliz dia das mães A todas essas Mulheres maravilhosas Que estão aqui Que todas são Mães E eu vou contar Uma coisa Zé Guilherme Que eu tenho Uma frustração Na vida A única frustração Que eu acho Que eu tenho Na vida É Eu amo tanto Meu filho Mas eu amo Tanto meu filho Mas tanto meu filho Que eu tenho Assim a frustração De não ter Carregado dele Na barriga De não ter Eu não ter Tido O privilégio De ter sido Mãe Porque ser mãe Gerar uma Uma vida Dentro do ventre Eu acho que Deve ser A melhor Sensação Que uma pessoa Pode ter E assim É um amor Que nasce Quando aquela criança Está no ventre Da mãe E ela cresce Ela nasce A mãe vê Gente Veio de dentro De mim Deve ser maravilhoso E só as mães Têm o privilégio De ter Esse sentimento Não tem homem Nenhum Na face da terra Que vai ter Esse sentimento Eu acho Que eu tenho Um pouquinho Mas é difícil Mas eu Queria desejar Feliz dia das mães A todos vocês Queria desejar Feliz dia das mães A Sibeli Que é A mãe Do produto Mais precioso Que eu tenho Na minha vida Que é o meu filho E a minha mãe É assim É difícil Falar da minha mãe Porque a minha mãe Sempre fala uma coisa Eu falei isso ano passado Eu vou falar esse ano Novamente Qual o filho Que é o filho Preferido da mãe Não tem filho Preferido O filho Preferido O filho Que Minha mãe fala assim Meu filho Eu dou atenção Para aquele Que está precisando Mais Então a minha mãe Ela dá atenção Para um Depois dá atenção Para o outro Nós somos três Na casa Três homens E ela dá atenção Para os três É uma criatura Muito especial A de minha mãe Ela está Minha velhinha Está com 76 anos Caiu esses dias Quebrou o nariz Quebrou as costelas Quebrou Quebrou tudo Mas está lá Custosa Dirige para tudo Quando é lado Não aceita as coisas Que a vida tem para elas Doer essas coisas Está aí Vem aqui na produtora Faz macacinho Semana Fez macarrão Para a gente Aqui Todo mundo Meia macarrão Uma delícia Mãe Feliz dia das mães Te amo Muito 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 obrigado Pela oportunidade Zé Guilherme Feliz dia das mães Para todas vocês Um abraço Obrigado É isso aí Aí ele Como diretor Geral nosso Já vai Também tomar Sua posição Afinal de contas Dia das mães Mas é dia De trabalho Para os pais Também Eu agora Quero começar Essa rodada Daqueles que estão aqui Começando Pela Camila Queiroz Que eu não coloquei No meu flyer Porque eu não sabia Se ela estaria aqui Ou poderia estar Trabalhando Porque ela trabalha Praticamente Todos os domingos Só tem folga Num domingo Mas para nossa felicidade Hoje é o seu Dia de folga E ela é esposa De uma queridíssima criatura Que é o Francis Que hoje está aí Como nosso cinegrafista Mas é também o editor Dos nossos Três programas Televisivos Turismo Goiás Pelos bares da vida E almoçando Com os amigos E eles tem Três filhos Aliás Eu depois Da fala Da Camila Eu vou chamar A Ana Caroline Também Para fazer Uma alusão Ao dia das mães Dessa querida Criatura Você tem Três joias Né? Três joias Boa tarde Zé Guilherme Boa tarde A todos Que estão aqui Todas as mamães eu quero desejar Um feliz dia das mães Tenho três joias preciosas Que faz uma bagunça No meu dia a dia Mas é uma honra É um privilégio Tê-las Comigo Todos os dias Sem elas É triste É triste É Sim Eu agradeço a Deus O privilégio de ser mãe Ser mãe de três joias raras Que Ele me proporcionou Esse dom De cuidar De dar educação De ensinar o melhor caminho A gente faz Eu e o Franço Agradeço a Deus Pela vida do meu marido Que sempre está do meu lado Que me ajuda Quero desejar um feliz dia das mães Para minha mãe Que está lá na casinha dela Que Vou ver se eu consigo chegar lá antes Um pouquinho Antes dela sair Para dar um abraço apertado Estar participando também com ela A minha sogra Que é uma mãezona Para mim também A dona Francisca Que também é uma mãe Para mim Que tudo que eu preciso Ela parece que ela sente Quando eu preciso de alguma coisa Que ela me liga Minha filha Estava pensando aqui em você Você pode saber Que ela sabe de alguma coisa Então assim Eu quero agradecer muito Muito, muito A Deus Pela vida Pelas minhas filhas Pela minha mãe Pela minha sogra Pelo meu marido Pela vida que eu tenho Pela vida que ele me proporcionou É uma oportunidade muito linda De estar aqui Prestigiando a minha mãe Minha sogra E estar com minhas filhas Aqui ao lado de vocês Que eu admiro tanto Nós é que te admiramos Pela tua luta Teu trabalho Por você Ser essa mulher Guerreira Eu queria que o Francis Chamasse a Ana Caroline Para deixar uma mensagem A Pablini também A Vitória não precisa nem chamar Porque ela vem Sozinha Sozinha Vocês devem ter visto Por favor Dá uma Mensagem Manda uma mensagem Para essa mãe zona Que você tem Primeiro Primeiro Eu vou falar Pelas minhas irmãs Que agradeço muito Pela cuidar de mim Ser essa mulher Trabalhadora Confiante no que ela faz Ela é super generosa Amo muito ela Para mim Ela é a melhor mãe Que eu já tive no mundo Agora é a Pablini Pablini que vai falar Faça avô Bonitinho Boa tarde Eu vou falar uma coisa Que eu falei Para a Lu Que eu ia falar Para minha mãe Minha mãe É uma rainha Ela não mora Em um castelo Mas ela mora No meu coração Muito bom Muito bom mesmo Eu agora quero Uma mensagem De carinho Da Cleodis Mar Mariano Para com a sua mãe Dizendo tudo aquilo Que ela representa Na vida dela mesmo Fica à vontade Viu Cleodis Mar Você que é outra guerreira Que juntamente com João Roberto Construíram Na realidade Um império Um império De sabor Um império gostoso Que todos Todos Admiram demais Evidentemente Nessa data Você deve ter Essas palavras De carinho E emoção Para com a dona Juvelina Mariano Sim Boa tarde A todos Antes de falar De minha mãe Quero falar Que graças a Deus Nós não temos a Kombi mais Melhoramos Mas é sempre um prazer Poder atender nossos clientes Com a qualidade De produtos E também com a qualidade De atendimento Que isso ganha também Bastante o cliente Sou muito feliz Por esse trabalho Que traz a alegria E o sustento Para a nossa casa Eu agradeço muito A Deus Por essa oportunidade Que nos deu De estarmos aqui Todos juntos Nessa data também E eu quero Nesse momento Dizer para minha mãe A gente fica até Um pouco corriqueira Falando Mas o que os filhos Nesse momento Vão dedicar A todas as mães Que são palavras Que a gente Às vezes Repete várias vezes Mas é porque É o nosso sentimento Como filho Mãe eu queria dizer Que te amo muito Né Às vezes a gente No decorrer Não declara Mas as nossas atitudes Diz muita coisa Sou grata a Deus Pela sua vida Agradeço a Deus Por ter Faz cinco anos Que a minha mãe Teve Um AVC Então eu sou Muito grata a Deus De mais cinco anos Conceder juntas Né Que foi no mês de maio De sua vida Deus ter multiplicado A sua vida E ter te dado Cada dia mais Saúde Né Uma mulher guerreira Sempre foi Muito guerreira Muito honesta Fiel a Deus Temente a Deus Todos os nossos princípios Que eu tenho Que eu aprendi Foi com você Mas o meu pai Né Então eu agradeço A Deus E eu Sou uma boa mãe Mas estou longe De ser igual a senhora E quero ser uma avó Nota dez Igual a senhora é Porque Ainda estou me preparando Para ser avó Mas realmente Mas realmente Eu te admiro Como mãe Mas te admiro Muito mais Como avó Então Porque é aquela avó Que faz Todos os Que os netos querem Né Então realmente Mãe Quando eu Olha para a senhora Vejo realmente Uma mulher guerreira Tá Uma mulher forte Uma mulher que realmente É de bons De bons princípios Que nós aprendemos A minha família A minha família Aprendeu Os meus filhos Aprendeu Também Juntamente Com o seu ensinamento Te amo Eu sei que meus filhos Não estão aqui Mas a senhora sabe O quanto João Pedro e a Gabriela Amam a senhora E te admiram Muito Quero mandar um beijo Para os meus filhos Que acho que Se tem uma coisa Que Deus Me deu Uma missão Foi ser mãe Eu amo ser mãe Sou uma mãe protetora Né Sou uma mãe cuidadora Até hoje Quando os meninos doer Eu fico Fico olhando O caçula já está com 22 anos Mas vou lá Pôr um termômetro Aquela coisa de mãe Né Sai para a rua Você fica Orando para Deus Guardar Para voltar em paz E segurança Então quero desejar Nessa data realmente Não só para minha mãe Mas um feliz dia das mães Para as minhas tias Que eu amo muito Um feliz dia das mães Para minha sobrinha Que eu considero como mãe A Isadora Para todas as mães Aqui presentes Né Que um feliz dia das mães O nosso dia Não é só hoje Todos os dias Mas hoje Comemoramos Essa data Mais especial Mas que Todos os anos Os filhos E as mães Possamos Conviver mais uns Com os outros Aproveitar Os momentos Que a gente tem Com as mães Com a família Que é o mais importante Então eu agradeço A Deus E feliz dia das mães A todos Obrigada Ô Clandesmar Eu A gente fica Tão entusiasmado Com a história De vocês Que Eu Cometi Uma omissão Que eu não quero Continuar A cometer Aqueles que Porventura Desejem Os préstimos Do buffet De massas Do John Qual é o Caminho A ser seguido Qual é o Celular A ter Em mente Para poder Fazer Tais solicitações Tem o telefone É 35180790 O 985262968 Também tem Nas redes sociais No face A nossa página No face É Buffet De massas Do John E temos Também a página No instagram Que é Arroba Buffet De massas Tudo juntos Buffet De massas Do John Quem tiver Interessado Nos contratar Pode nos procurar Tanto no telefone Quanto nas redes sociais Estaremos atendendo Com o maior Privilégio Fazer a sua festa Virar um sucesso Porque realmente Além da qualidade Nós vamos atender Todos com o maior Amor e carinho Possível E eu assino Embaixo Dona Jovelina Mariano Agora Algumas palavras Para essa filha Dedicada Que a senhora Tem Boa tarde Zé Assim Eu agradeço a Deus Por essa oportunidade Pela segunda vez Que eu estou aqui No dia das mães Quero desejar A todas as mães Que estão aqui Que seja Não só esse dia Mas que todos os dias Vocês sentem No coração Esse amor De mãe E o que eu Quero dizer Para minha filha É que ela É demais Hoje Eu não disse isso Para ela Quando ela Me abraçou Me desejando O dia das mães Que a senhora É uma mãezona Eu falei Quem é a mãezona É você Porque eu tenho visto Assim O zelo Dela pelos filhos O carinho Dela pelos filhos E eu agradeço Eu agradeço a Deus Por ser mãe De dois filhos Vó de seis netos E bisavó de uma neta Então eu agradeço Muito a Deus Pela vida Que o Senhor Me deu novamente Como a minha filha Disse Que o Senhor Me deu novamente Vida Não lembro Se o ano Que passou Eu não vim aqui No programa De bengala Não sei se eu ainda Estava de bengala Não né Não Mas eu passei Por três anos De bengala Mas Hoje Deus fez Essa grande vitória Na minha vida Então sou grato a Deus Pela vida Da minha filha Pela vida Do meu neto Do meu genro Que também Já tenho falado Para ele Que ele é meu filho Mais velho Não me considero ele Como gerro Mas como filho Né A convivência já Bem elevada E eu agradeço a Deus Pela vida deles E quero dizer Para todas as mães Aqui Que vai ter inveja Porque no final Eu vou ser a premiada Obrigada Obrigada senhora E oxalá Nós estejamos sempre juntos Nessa e em outras datas Também Viu E agora Para poder homenagear Todas essas mães Que usaram da palavra A voz O talento De Tainá Janaína Cada lágrima Que cai Rebaste o meu peito vazio Você sumiu Deixando a favela Pra baixo Só ficou A lembrança Do meu ventre Em uma flor Que desabrocha Maria rosa Semente que nasce e brota Fruto do nosso amor Semente que nasce e brota Fruto do seu amor Maria rosa é pra sempre minha Fruto do seu amor Fruto do seu amor Fruto do nosso amor Fruto do nosso amor Maria rosa é pra sempre minha Fruto do seu amor Maria rosa é pra sempre minha Fruto do seu amor Fruto do nosso amor Fruto do nosso amor Fruto do seu amor Beleza de interpretação De Tainá Janaína Nós vamos para um breve intervalo Dentro do nosso espaço cultural E voltamos na sequência Com o programa Almoçando com os amigos Até já Almoçando com os amigos Mission accomplished O ar do Estúdio Vingadores Ultimato nos cinemas Quer conhecer o verdadeiro churrasco gaúcho? Churrascaria Gramado Há mais de 20 anos Servindo o melhor da culinária gaúcha em Goiânia São mais de 30 tipos de carne Saladas, frios, cozinha japonesa Sobremesas e muito mais Tudo isso em um ambiente agradável e climatizado E mais Contamos com um espaço reservado para o seu evento Com as delícias da comida gaúcha Traga seu evento para a churrascaria Gramado Avenida T63 Jardim América Vinhos Aurora Reserva Sempre uma grande história Se beber não dirija Há mais de 54 anos Servindo o melhor da comida árabe A melhor esfirra O melhor quibe E mais O melhor e o mais diversificado Rodízio da autêntica comida árabe Que você vai saborear E tudo isso em um ambiente agradável e climatizado Venha conferir Restaurante árabe 54 anos de tradição Fim de Minha Jardim América Música 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 Se eu te dizer que a vida é feita Pra sonhar E outra vez eu sei que é verdade Basta acreditar O amor existe O amor existe, meu amor O amor existe Arroz e feijão cristal Pureza em forma de grãos AudioJungle 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 Vinhos Aurora Reserva Sempre uma grande história Se beber não dirija Grego self-service A grande referência da gastronomia Na nossa capital O melhor self-service de Goiás E com certeza Um dos melhores self-services Do Brasil São mais de 120 pratos Quentes e frios Sobremesas, churrascos Inacreditável O seu sabor Venha pra cá Com a sua família E deleite-se com o sabor Dos deuses Aqui No grego self-service Da Praça da Nova Suíça Em Goiânia Fugison Audio e instrumentos musicais Fugison Instrumentos de coda Sopro Percussão Digitais Acústicos E eletrônicos Em geral Fugison Sonorização de ambientes fechados E ao ar livre Igrejas Casas de shows Bares Restaurantes Boates E muito mais Qualidade Tradição Agilidade Fazem da Fugison A mais completa do Brasil Fugison Sete lojas em Goiânia Em Palmas Fugison Aqui Começa o seu show Almoçando com os amigos Tudo bem amigos Voltamos com o programa Almoçando com os amigos O negócio aqui Nesses intervalos É tão gostoso É um buchicho Tão agradável Que a gente até Perde a noção De que nós voltamos E a imagem Vem para a nossa Pessoa Mas agora Vamos nessa correria Agora Continuando a mostrar E a poder Absorver As mensagens Dos filhos Para com suas mães E é por isso Que agora Eu quero chamar Meu querido sobrinho Yuri Para poder Deixar a mensagem Para essa Mãezona Meso Que é a Roberta Rodrigues Pode vir Passa em cima Da cama Não tem problema Programa ao vivo É isso Se não tiver isso Não tem Razão De existir Um programa ao vivo Fica à vontade Yuri Ah Vou Boa tarde Eu Só tenho que agradecer Essa Maravilhosa Que está do meu lado Que sempre me apoia Que sempre está lá Pegando meu pé Para mim Ser um pouquinho melhor Essa mulher Aqui é um anjo Na minha vida Que Deus colocou Ela Naonde que ela vai Todo mundo gosta Está cheio de amigas Todas as amigas dela Falam assim Nossa Essa mãe Só é boa demais Aonde que chega O pessoal quer Cumprimentar Gente boa Trabalhadora Não Ela é um anjo Ainda cuida muito bem Da minha filha A Lia Roberta Que hoje não está presente Está com a mãe dela E Que é uma segunda mãe Para a Lia Porque Ela cuida mais Que a mãe normal Eu amo minha mãe Minha mãe é tudo Beleza Agora Eu quero ouvir Evidentemente A Roberta Rodrigues Que vai Deixar uma mensagem Para a senhora Sua mãe E também Falar do filhão Que ela tem E que é Do fundo Do coração Da mesma Boa tarde A todos E a todas Eu quero Parabenizar Todas as mães Hoje Pelo Esse dia especial Inclusive Os pais Que estão Tentando ser Um pouco mãe Também Para as crianças Que perdem as mães A gente tem visto Cada coisa linda E agradecer a Deus No fundo do meu coração Pela mãe Que eu tenho Pela oportunidade De tê-la Até hoje Que ela está aqui No programa Com a gente Também Eu sou muito grata A Deus Por ela Porque eu carrego Um pouco dela Tudo que eu sou Ela me ensinou E quero agradecer Também por ser Deus me dá a oportunidade De ser mãe Do Yuri Que é esse menino Bom Esse menino Que tenta Caminhar Da melhor forma Possível E ainda acha Que eu sou tudo isso Pegando no pé dele Todos os dias Então só tenho A agradecer mesmo E desejar Boas energias Para todos Nesse dia Tão especial É isso aí Eu fico Muito feliz Quando se trata De família E principalmente Quando se fala Em termos de família Costa Que mexe Com a alma Da gente Eu agora Quero passar O microfone Para Luderli Porque os seus filhos Estão aqui Mas eles não tem O dom Dessa palavra De poder externar Tudo aquilo Que eles sentem A respeito Da mãe Então a mãe Vai ficar A vontade Para poder Extravasar Aquilo Que ela Pensa Em sendo Mãe E também Uma mensagem Dela Para com a sua Sogra Querida Fica à vontade Boa tarde Meus filhos Puxou a mim Não gosto muito De falar Assim Em público E Falar De meus filhos É fácil É assim É amor Incondicional Que Toda mãe Sabe Como que é É desejar Só o bem É desejar Só o bem Para eles E É querer Eles Mais que a gente E nesse dia Dia todo Desde que acordei Não podia Sempre na minha cabeça Uma pessoa Maria Rosa Que eu devo Por estar aqui Pela minha profissão Por tudo até hoje Eu devo a ela Então não poderia Esquecer Dessa pessoa Que está sempre No meu coração No meus sonhos Tudo E Agradecer Por ter tido Uma mãe Igual a ela Guerreira Que conseguiu Fazer com que eu Chegasse até aqui Só gratidão Na minha cabeça Assim vem a palavra Gratidão Pela minha mãe E dá uns parabéns Para todas as mães No dia de hoje Muito bem Agora eu quero ouvir Antes da aloecer A palavra De outra sobrinha Querida Que é a Mariana Que aliás Vai nos premiar No mês de agosto Com seu casamento E antecipadamente Alguns meses Noventa dias Talvez Nós vamos Brindá-la Com essa homenagem Que ela vai Propiciar A senhora Sua mãe Que é Alueci Costa Olá Boa tarde A gente está aqui Mais um ano Para homenagear Nossas mães Em especial A minha Claro E eu acho Que todo mundo Já falou Tudo aqui Que é importante Acho que todo mundo Pensa igual Que nossas mães A minha Melhora A dele A melhor também E a gente Tem só que agradecer A tudo que elas Passam para a gente Todos os ensinamentos Todas as broncas E uma dica Para as crianças Aí Ouçam suas mães Elas sempre tem razão Isso é verdade Depois de adulto A gente tem certeza Que ela sempre tem razão E agradecer E falar que a gente A gente ama muito Eu, Ana Luísa Também mandou falar Que te amo muito E é isso E deixar um abraço Principalmente para as mães Da nossa família Da família Costa E um beijo Para a vovó Rosa Que está aqui também Com a gente E é isso Obrigada E parabéns Para todas as mães Beleza Agora A Luísa Que é A alegria Personificada Desta família Vai também Falar Algumas palavras Eu não tenho Nada para falar Diferente Que tudo já Está sendo dito Eu só queria Deixar três frases Para minhas filhas E que elas gravem Bastante isso Primeira Vocês não são Todo mundo Segunda Se eu for ir achar Vou esfregar na cara De vocês Terceira Quando eu morrer Vocês vão chorar E aí não vai adiantar mais Só isso Agora vocês Sabem bem Da essência Desta querida criatura Ela é Sem dúvida Alguma A alegria Personificada Dessa família A distância É uma coisa Assim que Não mensura O sentimento De uma criatura E tem uma criatura Que está lá A quilômetros De distância Mas cujo filho Vai deixar uma mensagem Também a ela Que é o nosso Cinegrafista O Anderson Por favor Anderson Está trabalhando Viu Agora deixou A câmera Para poder Falar E deixar uma mensagem Para a senhora Sua mãe Onde é que ela está? Barca Arena Pará Eita Barca Arena Pará Bom Em nome da Minha mãe Gersonete Santa de Souza Mãe Estamos distante Mas graças a Deus Sempre quando eu posso Assim como quase todos os dias Eu ligo para vocês Sempre digo o quanto te amo Que não só esse dia Como todos os outros do ano Agradeço a Deus Pela sua vida Te amo Tudo que eu falar é pouco E eu quero resumir na palavra Te amo Quero estender também A minhas avós Graças a Deus Convida Minha avó Maria Nilce Minha avó Joana Ramos Que há poucos Quase de fato A perdemos Mas graças a Deus Está com vida Vó Maria Nilce Joana Ramos Também desejo o dia das mães E estender todas as mães Aqui presentes Também um dia muito especial E aproveito esse dia Obrigado Obrigado Um dia muito especial Também na nossa vida Que é a dona Francisca Que está aqui pertinho Cento e poucos quilômetros daqui Mas que eu vou ter o prazer De ouvir Esse meu querido amigo filhão Que é o Francis Mendanha Deixando uma mensagem Para sua mãe Dona Francisca Bom Boa tarde a todos Antes de mais nada Desejar um feliz dia das mães A todas as mães Aqui presentes Em especial A minha esposa Camila Que eu amo tanto Agradecer por cuidar Tão bem de nossas filhas Por ser essa pessoa especial Companheira que está aí Junto comigo já Há uma longa data Te amo muito Desejar um feliz dia das mães Para a minha sogra Que é a mãe dela Que também sempre Que a gente precisa Estar presente na minha família Precisou Falar Eu preciso disso Ela não Sabe Ela não tem Não tem nenhum tipo De empecilho Que a faça Não ajudar E em especial A minha mãe Desejar um feliz dia das mães Para ela Desejar tudo de bom Na vida dela Que Deus continue honrando Abençoando Lhe dando saúde Por ser tão presente Na minha vida A minha mãe Até hoje Eu com essa idade Que eu estou hoje Com 36 anos Eu pareço Menininho de 5 anos Tudo que eu preciso Pego o telefone Algum problema Eu falo Mãe Está acontecendo isso e isso O que a senhora acha Ela fala Meu filho Você confia em mim Falei de todo coração Ela fala assim É isso e isso Faça isso E realmente Todas as vezes Que eu não ouvi O conselho dela Foi todas as vezes Que eu tive problema Na minha vida O conselho que ela me deu E eu fiz totalmente errado Pode ter certeza Ela fala Se você tivesse me ouvido Tudo teria sido diferente E eu tinha que engolir Porque realmente foi Entendeu Mãe, te amo muito Enfim Você é tudo na minha vida Muito especial E te amo Te amo Obrigado por ser essa mulher Que me educou E me fez esse homem Que eu sou hoje Te amo muito Obrigado, Zé Guilherme Pela oportunidade Roberto, gracioso Porque ele naquele ímpeto De falar E dar o seu recado Ele omitiu Aquilo que ele tinha vontade De dizer A sua esposa E a sua mãe Fica à vontade Agora Obrigado, Zé Mais uma vez Por ter me atendido Que realmente foi uma falha Imperdoável minha Mas há tempo Será retratada Antes de mais nada Quero dizer que O maior milagre da vida É a maternidade Então parabéns A todas as mães E mandar um beijo Super, ultra, especial Já vi que a minha filha Está assistindo ao vivo Então a minha esposa Gisleide Um beijo Falar que eu a amo A minha mãe A dona G Que a gente chama carinhosamente Lá Está com as minhas irmãs Toda a família hoje Dizer também Não está muito bem Lá de saúde Mas força Que ela ainda tem muita lenha E a minha filhota Que está lá junto Com a minha mulher Para dar um beijo Na minha Por mim E quando chegar Certamente a gente comemora Muito obrigado É isso aí Agora Eu quero passar a palavra Para Tainá Janaína Que tem a felicidade De estar com a sua mãe Aqui assistindo o programa Fica à vontade Viu Tainá Antes de tudo Eu quero agradecer A presença de todas As mães que estão aqui presentes E as que estão assistindo também Quero agradecer muito A Maria Eugênia Eu não posso dizer Que ela é como se fosse Minha mãe Não, porque ela é muito jovem A gente tem quase a mesma idade E eu quero agradecer muito A ela Por toda a força Que ela tem me dado Essa mulher maravilhosa Guerreira Cantora De mão cheia Quero agradecer também A minha madrinha Que é a segunda mãe Para mim Em janeiro é Sodré Doutora de História da África E quero agradecer A minha mãe Para mim Ela é a melhor mãe De todas as galáxias E ela sabe Que é muito difícil Eu sair de casa Sem ela Porque eu não gosto De perder Nem um movimentinho dela Eu quero estar Guardando Sabe Registrando tudo Na memória Porque ela é a pessoa Mais importante Da minha vida E principalmente Quando se trata De uma mãe do coração Eu acho que Quando você não é Gerado Parece que o amor Ele é muito maior Não que as pessoas Que são geradas Também não tenham Mas quando você É filho do coração Acho que A gente ganha Pontos especiais Muito bem mesmo Quer falar alguma coisa? Feliz dia das mães Feliz dia das mães Só assim Com a doçura De uma criança A gente vai dando Continuidade Ao nosso programa Quando Eu digo E digo de coração Que sem essa criatura Que me acompanha Tanto tempo Esse programa Pelo menos Não existiria Eu digo de coração Essa data Há três anos Atrás Elas A família Costa Perdi a sua matriarca E eu perdi Uma grande Sogra Uma criaturinha Realmente Que viveu Para ser Aquela Glutinadora De toda uma Família Extraordinária Eu tinha prometido Que eu não ia Passar a palavra Para a Lu Mas ela agora Me pediu Que ela quer Falar realmente Essa mulher Que é uma mulher Guerreira Que eu sempre digo Que é uma mulher Abençoada Por Deus Que tem Nos nossos filhos O alicerce Também Da sua vida Do seu porto seguro E que O júnior Doutor José Guilherme Chuan Júnior Hoje não está aqui Porque Nessa divisão Um ano Ele está aqui Conosco Como foi o ano Passado Esse ano Ele está com a sua Sogra Que já não via A filha Há dois meses Ela lá em Uberaba Então ele está Plenamente Justificado No seu Na sua ausência Essa mulher Que é babá Dos netos Uma mulher Que é um exemplo Para toda Família Que vê E que nos ouve E que eu tenho O orgulho De dizer Que é minha esposa Luzenia Aparecida Da Costa Rocha Que vai falar Algumas palavras Boa tarde A todos De novo Não Eu não quero Falar de coisa triste Eu quero falar De coisa alegre Tristeza Não é para essa família Coração Lembrando Mas tristeza Não E eu quero Prestar homenagem A mim Porque os meus Dois filhos Não estão aqui E eu quero Dizer Que eles Me acham A melhor Mãe do mundo Eu tenho certeza Então já estou Falando por eles E falar para as mães Que ser mãe É a melhor coisa do mundo Agora ser avó É melhor de tudo Parabéns Pelo dia das mães É isso aí Agora nós vamos fazer Os sorteios Tá E quem vai fazer Olha Eu quero que você Ô Anderson Focaliza aí Para ver que Existem todos os nomes De todas as mães Aqui presentes Convidadas nossas Evidentemente Quer dizer Não tem mutreta Nem nada Quem vai tirar É a Mariana E ela não Tá vendo Nada 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 O primeiro Vai ser A bijuteria Da Jo Almeida Bijuterias Da Jo Para 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 Dona Maria Brandão Que é a mãe Da Roberta A outra Peraí que daqui a pouquinho Você vai entregar Vamos entregar tudo junto A outra É outra bijuteria Da Jo Almeida E que vai Para Chirlene Quem é Chirlene A mãe Da Tainá Tá certinho Agora Nós vamos sortear Um kit Da Cachaçaria Vale Das Águas Quentes Vai Para A dona Jovelina Mariano Vai Se embebedar Hein Vai Se embebedar Viu Agora Nós vamos Para um kit De copos Da vinícola Aurora Vai Para Vai Para Preta Tá Preta É a nossa Auxiliar Aqui Tira Da Pra poder Mostrar Agora sim Agora Toca Aquela Música Depois Viu Tá Franz Agora São as Duas Estadas Lá em São Paulo E a Primeira Estada De final De semana Eita Família Premiada Cleudes Mar Mariano Mais um Final De semana Proporcionado Pelo Centro Paulista Que vai Para Roberta Vai Fazer Uma Nova Lua De Mel Gente Olha Nós Agora Vamos Homenagear Todas As Mães Através Da Música Gostosa Propiciada Pela Tainá Janaína Enquanto Nós Nos Focamos Ali A Beira Da Nossa Plataforma Gastronômica Não Sem Antes Pedir A Luzeni Que possa Distribuir Essas Rosas A Todas As Mães Tá Vamos Lá Tainá Janaína Meu amor Espero você Nascer E quando Nascer Vou Amar Amar Bem mais Que eu Você É O Filho Que Esperei E Quando Você Germinou Brotou No Meu Coração Quando Você Sorrir E Eu Vou Sorrir Também Quando Você Chorar E Eu Vou Chorar Também Quando Você Caminhar Contigo Eu Estarei Pra Sempre Vou Te Amar E Teu Filho Te Amará Também Beleza Agora gente nós estamos caminhando para o final do programa e vamos mostrar a vocês aquilo que nós vamos ter o prazer de saborear dessas massas impressionantes do buffet de massas do John quantos tipos de massa são quatro tipos de massa que a gente tem que é o o talharim o parafuso o espaguete e o penne são os molhos os molhos são o molho branco blonhesa e tem o molho suco que é o molho tradicional e quais são os complementos a gente tem uva pastas tomate ervilha milho bacon linguiça calabresa o queixo que é a mussarela champignon palmito cebolinha cenoura e azeitona pimenta calabresa e orégamo o queijo ralado também 18 18 18 complementos desse buffet de massa do John imbatível mesmo agora vocês querem ver vamos cronometrar o tempo que o John vai fazer no meu prato que a minha mulher sempre acaba comendo mas não tem importância não vamos lá espaguete alho orégano e cebola e mais nada e o meu é o molho a bolonhesa está aí 38 segundos impressionante né esse ou essa é a qualidade do buffet de massas do John muito obrigado pelo carinho da sua audiência prometemos voltar domingo com um programa sensacional totalmente diversificado com a carne de lata do nosso ex-senador e atual secretário de indústria e comércio Wilder Moraes nossa atração musical que é Tainá Janaína se despede e nós queremos agradecer a você e a todas as mães aqui presentes com essa música que é o complemento feliz do super programa especial do dia das mães até domingo que vem querendo Deus com mais um almoçando com os amigos até lá Ainda bem que agora encontrei você eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você porque ninguém dava nada por mim quem dava eu não dava fim até viva que beleza chegue sorrindo seja bem-vindo vai ser lindo com certeza domingo domingo saboroso domingo de alegria com José Guilherme é mais gostoso esse dia bom lugar a nossa mesa temos prato principal e sobremesa almoçando com os amigos amigas ao meu amigas amigas Tchau.